Estamos aqui na escola UDIr Antônio da Silva, vamos conversar aqui com a diretora da unidade, a dona Edneia, vai falar um pouco sobre a reunião ocorrida agora há pouco aqui com os pais de alguns estudantes da escola. Edneia, a reunião aqui se trata sobre qual assunto? Então, a reunião é bimestral, a gente faz isso todos os bimestres, final de bimestre, a gente faz essa reunião para o pai ter contato com os professores e saber sobre a realidade do ensino e aprendizagem. Só que dessa vez nós tivemos a necessidade de mudar a pauta, vem acontecendo faltas, muitas faltas, crianças faltando na escola. E a cada três faltas já é de costume da escola ir atrás, ligar para o pai, saber o motivo. Só que tem alguns que vêm vindo com muito mais falta do que três. Uma já gera preocupação, 20 faltas, 15 faltas e aí não há aprendizagem dentro da sala de aula. Então resolvemos então buscar parcerias para que isso fosse sanado. E a parceria foi a Bolsa Família, o representante da Bolsa Família, o Conselho Tutelar e o CRAS São João. E aí, graças a Deus, esses três vieram para a nossa reunião para então fazer com que o pai entenda que a responsabilidade é dos pais, é do responsável trazer essa criança para dentro da escola. Eu falei para os pais que nós hoje temos tudo que uma criança necessita para ter uma boa aprendizagem. Temos uma escola de qualidade, temos professores bem formados, nós temos lanches bem qualificados dentro da escola. Então nós, o que agora precisamos? Dar um ensino e aprendizagem de qualidade. E isso não acontece com a criança fora da escola. Com faltas excessivas, isso não tem aprendizagem. Então nós queremos a nossa criança bem e dentro da escola. E a escola vai continuar intensificando essas ações. Sim, nós vamos. É o começo de várias. Eu acho que essa parceria é bom. O Conselho Tutelar dentro da escola garante os direitos das crianças. E aí que está. O nosso principal foco, as crianças, os estudantes. E nada melhor do que a rede juntas sanar esse tipo de problemas e de dificuldades.